Olá rapaziada beleza quem fala mais bem-vindos a mais vídeo aqui no canal toma mais vídeo dessa vez estou aqui no protobus simulator rodoviário e hoje a pedida aí do japa games pediu para gente tá fazendo uma viagem com o paradiso g6 Scania atualizada aí para a fase 2 tranquilo então ele tá aqui ó nós vamos fazer a linha 5511 sentido Ubatuba nós vamos a serviço da viação Gontijo beleza Gontijo Premium ar-condicionado muito show vamos é o 18035 então tá aí ó muito bonito tópio bolsão curto demais de 6 eu acho muito bonito e como vocês podem ver o tempo bem tempo bem fechado agora é de manhã bem cedo é umas 6 da manhã mas o tempo tá bem fechado ainda as luzes estão até acesa ainda e vamos ver como é que vai ser a nossa viagem nesse tempo de chuva aqui ó tranquilo mostrar o interior do ônibus para vocês a rodoviária tá logo ali na frente tem alguns ônibus encostado ali descansando e nós já estamos no horário pronto para embarcar nossos primeiros passageiros é mas antes vou tá mostrando aqui o interior dele para vocês tá aí ó as poltrona o top o ar-condicionado cada poltrona tá aí ó banheiro aqui atrás geladeira bem atrás do banco aqui ó ó mas eu acho que ela abre a pra cima né não é a portinha aqui não e é isso e bora ali para o nosso lugar tá iniciando a nossa viagem hein olha ali o nosso Deus do céu você é louco mano eu bora ali tá iniciando o nosso nossa viagem painelzão do g6 muito show é vou tá mostrando deixa eu ver algumas as animações que ele tem aqui eu vou ter que ir lá para fora né deixa eu ver se é aqui o batal bagageiro e aí ó com algumas encomenda e tá com algumas encomenda alguns pneus ali vamos fechar o dois é o quê a porta aqui dentro já já eu mostro não que a gente foi mostro o três é as encomenda e as bagagens do lado de fora bagagem não né comenda e pneu e é isso o dois é esse aqui ó da porta beleza então bora tá aqui tá ligando nossa máquina para tá iniciando nossa viagem ligar o limpador ali farol já tá ligado desligar o pisca-alerta e é isso bora tá encostando ali e aí e aí o ônibus é bem baixo desembarque todas as linhas desembarque todas as linhas nossa 5511 será que tem plataforma certa e não é qualquer uma daquelas duas ali vou encostar na última e aí abrir a porta para a galera entrar e é isso vamos acompanhar o embarque aqui eu acho que a moça agarrou ali o que aconteceu minha filha vai entrar não vou ter que ir e a moça resolveu ah entrou a beleza já embarcou todo mundo vamos sair aqui na cama do lado de fora e aí já eu coloco na cama de dentro e ativo o volante aí para vocês o que tá saindo a mãe aqui né para fazer bonito o ônibus rodoviário eu tento sair na manhã sem sem fazer esses berro aqui no motor mas não dá se não acelerar muito o ônibus morre não tem jeito mas enfim bora tá iniciando nossa viagem aqui saindo aqui da rodoviária sentido batuba nossa que isso mano dá até para ficar cego com uma luz dessa então quem puder tá fortalecendo aí com o like eu esqueci de ativar o gps aí quem puder tá fortalecendo aí com o like desde já eu agradeço o like ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal beleza que é novo por aqui seja muito bem-vindo de novo toda segunda quarta sexta e sábado sempre às 5 horas da tarde beleza e salvei para os membros do canal é anual keyboard o brend xd games e a rita monteiro muito obrigado por tá apoiando o canal aí tamo junto quem quiser tá se tornando membro sua roça tá para baixo aí tem um botão azul escrito seja membro e importante tá ali nas condições aí e simbora dia de chuva tem que tomar bastante cuidado tem que tomar bastante cuidado e agora aqui na cama de dentro nem arrumei o banco né mas eu acho que assim tá bom e ativar a câmera aí para vocês e aí e aqui eu só é bem mais tranquilo né a beleza né eu tô fazendo né eu não existo não eu tô tentando fazer um negócio bonitinho aqui o pessoal vai lá e passa por cima bora quem quiser tá baixando o ônibus o link vai estar na descrição tranquilo a skin da Gontijo já vem junto com ele e o Proton Bus pra quem não conhece simulador de ônibus aí disponível para PC e celular o link vai estar na descrição e também se tiver pelo celular pode estar baixando pela Play Store lembrando que essa daqui é a versão rodoviária então ele tem também a versão urbana bora o relâmpago não tá perdoando não hein passou na minha frente para ficar nessa moleza aí ó sabe se anda ou se freia o problema que ultrapassar com chuva assim é bem complicado ainda mais que é de manhã tá certo né dá uma certa neblina aí meu Deus do céu tá dando a 40 km parece que o Nilcênio ali atrás tá deu para ultrapassar né e o Torino que tá lento tá bem tranquilão lá na frente eu vou esperar uma reta aqui para ver se eu consigo ultrapassar mano né aqui tá sem condições buraco Nossa Esqueci de ligar o ar condicionado Nem sei se esse ônibus aqui Tentei né Não sei se tem como ligar aqui Deixa eu ver Agora andando vai ser complicado Aqui nem é o ar condicionado né Pera aí Vamos ver se eu consigo aqui Se aqui dali for o ar condicionado Eu não estou conseguindo ligar não Aqui não tem nada É ali mesmo Tá tudo ligar Aí E aí E aí E aí Eu já fiz essa linha aqui Mas eu não lembro se tem serra não Espero que se tiver esse ônibus Você sai bem né E aí E aí E aí E aí O chão do senhor ali tá doido pra ultrapassar até agora Eita O jogo deu uma travada ali No que voltou o cara tava freado Tinha freado E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um pedragem E aí O protombus rodoviário tá travando bastante Ótimo Eu jogo ele no mesmo gráfico que eu jogo o urbano né Olha E aí Olha Isso é louco Ah tá Que aquela serra que é aquela serra que eles reformaram ela né Que ela não tinha essas proteção Então minhas curvas dela era bem sinistra Bem fechadona Mais do que aqui agora Mais um ônibus Estagrado Estagrado Estragado Como toda viagem Votatória Ubatuba Caracara Caracara Caraguatatuba É um bugado aqui Na minha mente Aí aparentemente chegamos né Como é que o gráfico fica bonito de noite De noite não né Com chuva Porque Tá de dia Só tá Bem escuro Devido a chuva Vamos aproveitar aqui na cama do lado de fora Pra gente Apreciar aí Nossa Dei até uma queda no FPS aqui Deixa eu ver quantos FPS Trinta e oito Quarenta Uma queda aqui Mas já estamos chegando Ó Os passageiros de tudo pra porta aí já A área de desembarque É as primeiras Desembarque todas as linhas Aí Show hein Beleza Chegamos aqui Galera vai desembarcando Curti a viagem Viagem foi bem tranquila G6 Ônibus muito top aí De dirigir E eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau